A notícia que abalou a Itália ecoou como uma explosão, transmitida no dia 13 de outubro de 1943, o governo italiano declarou guerra contra seu ex-aliado, a Alemanha nazista, abandonando a Aliança do Eixo e unindo-se aos aliados na luta contra a Wehrmacht. O impacto dessa decisão foi sentido quando Benito Mussolini retornou a Roma após um encontro com Adolf Hitler em 19 de julho daquele ano. O cenário que se desdobrou diante dele era mais desolador do que os destroços deixados pelo primeiro ataque aéreo dos aliados contra a capital italiana. Líderes fascistas rebeldes, liderados por Dino Grande, Giuseppe Bottai e o genro Duundusse, condiziano, exigiram a convocação do Grande Conselho Fascista, que não se reunia desde dezembro de 1939. Em meio a violentas críticas pelo desastre que Mussolini havia causado ao país, o